Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o ano 1800. E, olha, devagarzinho a gente começa a entender as mecânicas do jogo, como as coisas estão funcionando e tudo mais. O sistema de felicidade para manter as pessoas felizes, tá? E, por exemplo, aqui tem o mercado, aí peixes e roupas, tá? Isso aqui mantém os trabalhadores, os fazendeiros felizes. Esse tipo de entrega aqui, se eu tiver isso aqui na minha cidade, tá vendo? Tem ali a lista de quanto tal está oferecendo para eles e talvez a distância também tenha algum significado nisso aqui, tá? Porém, os trabalhadores industriais, né? Eles têm uma exigência, exigência, quase não saiu, um pouco maior. Tá, agora, tá vendo? Eles já pedem salsicha, tá vendo? Pé de pão, pé de sabão, tá? Pé de escola, tá? Então, ou seja, os fazendeiros, eles não estudam nem lavam as mãos, né? Já ficou claro, né? Para vocês. E, pelo visto, são os judeus, né? Que eles não comem carne de porco. Bom, vamos lá. A felicidade está boa, aparentemente. O balanço ali está a mais 30, pelo menos pelo que está mostrando. Então, está tudo ok, né? Em termos de felicidade. Só preciso continuar fazendo as quests para ir evoluindo. O cara está pedindo para eu... Ah, eu tenho que vir com o meu navio aqui? Pega o navio. E vem para cá. Onde está meu navio, vou falar nisso? Onde que é esse lugar? Ah, aqui. Pô, esse é rápido, hein? Ligou o turbo. Ah, e está com o nitro ali, ó. Está vendo? Eita, bexiga. Cobriu uma nova ilha. É bom ou é ruim? Olha. Caramba, eu achei que o mapa era só aquilo. É nada, mano. Vai, o bagulho vai... Ok. Picape. Estravou. Pega esse aí. Ok. Eles estavam fugindo? Eles eram prisioneiros? Os edwardes contra nós é pura fabricação. O cara é um imposto. Esse edward ninguém gosta dele, né? Uma carta tem o selo do edward. Ah, ele está mandando eu mandar o cara para a prisão de volta. O que tem na carta? Abre a carta. Ele está claramente no bom. O cara é ruim mesmo, edward, hein? Ele está falando que tem uma conspiração contra ele, mano. E ele também, mano. O cara é um safado. Esses nomes são aqueles que o pai é o mais confiado. Barristadores, doctores, acadêmicos. Voltar para casa. Mesmo que eu sou ameaçado, ele poderia ser tão corrupto. Nós devemos colocar seus casos antes da maior autoridade e esperamos para um retriado. Ah, já deu para ver que o edward é nosso inimigo, né, mano? Ele certamente sabe como silenciar seus críticos. Tem que trazer o cara para cá. A música mudou, hein? O dinheiro está voltando, hein? O que eu não daria para sair do meu departamento de abertura? Você está secaindo. Eu sei onde você vive. E aí? Eu sei onde você vive. Traga os prisioneiros ou Traga os prisioneiros para o Sir Archibald Blake. Que é o cara lá da rainha, né? Ok, vou trazer para o... Parece que eu vou entregar na... Para o safado, né? E aí, nada? Tem que trazer para cá fisicamente mesmo, é isso? Peraí que eu estou tentando. Aí, aqui, pô. Agora eu consegui. Ora! É, o mundo está bem pequeno, né? Vemos e convenhamos que as coisas estão bem pequenas. E aí, cadê meu navio? Está chegando. Vamos entregar para o Sir Blake? Aproxime o navio para começar a escolta. Ah, tá. É que tem que clicar no navio, aqui embaixo, aqui, aí você já clica com o botão direito, já. Eu tenho que escoltar esses caras aqui, ó. Obrigado, meu pai estaria orgulhoso. Duvido muito. Eu estou tão relativa, a nossa legitimidade não está mais em questão. Ela está do meu lado. Aê, mano. Escoltar esse maluco aqui. Vou clicar com o botão direito nele. Eu estou escoltando, olha lá. O certo era o grande ir na frente, né? Ou eu estou errado? Ih, rapaz, o bicho pegou. Ah, ele fica defendendo, não precisa fazer nada. Opa, isso é interessante no jogo, hein, mano. Esse tipo de interação aqui é interessante. Quero ver o multiplayer desse jogo aqui. O multiplayer está me interessando agora. Eu sou a Princesa Ching. Por favor, eu estou curiosa sobre os seus outros mundos. Já chegou nos orientais, já, mano? A Princesa traz uma sensação de magia para esses juros. Estou escoltando já, né? Posso ir fazendo outras coisas? O que é fazer aqui? Failing shipworn. Harry, eu já olhei o tar. Vê o mestre, que está pedindo ali. Trabalhadores. O que é que ela está pedindo? Igreja. Não, não é isso. O que é que ela está pedindo? Está bloqueado ainda isso aqui. Aqui já liberei tudo, né? Os fazendeiros. Aqui tem três bloqueados ainda. Não posso nem fazer sabão ainda. Esse aqui eu já fiz. Vamos fazer esse. Aqui. Aqui, pô. Aqui. E é blueprint só. O que que faltou? Tem mão de obra. Trabalhador. Custa dez pau. Ô, louco, mano. E vinte e cinco tijolos. Eu não tenho tijolo nenhum? Sério? Eita, eu não fiz lá um... Como é que é o nome? Fogou pra armazenar aqui as coisas, mano. Tá entregando agora o tijolo. Aí, agora eu tô produzindo tijolo. Que vacilo. Decidi armazenar as coisas. Tem uma distância que os transportadores vão, tá vendo? Eles só vão até aqui, ó. Por isso que eles não estavam carregando pra lá, pra cidade, ó. Tô entendendo. Tô entendendo. O que que ela tá chamando aqui, mano? Ah, isso fala demais. Peraí, que falta construir isso aqui. O que que falta? Mão de obra. De trabalhador. Putz, o problema é exatamente esse, né? Ficar... Deixa eu fazer... Uma quantidade boa de casas aqui. Aí, agora eu consegui fazer o que eu queria ter feito aquela hora lá. Até aqui. Todas as casas têm acesso. Vocês estão infelizes? Vocês vão ficar infelizes na hora que eu der upgrade na casa de vocês. O que que falta pra eles? Falta o mercado. Não tem acesso ao mercado? Como assim, mano? O mercado tá aqui. Ó, o peixe tá chegando. Bom, já não tão mais infeliz. Por que que o mercado tá tão baixo? Quantidade de mercados pode ser, né? O mercado só não vai dar conta pra sempre. Isso mesmo. A distância do mercado não chegava até lá. Como é que eu giro? Peraí, como é que eu giro a construção? Eu não lembro. Rapaz, apertei o tab aqui. Foi lá... Afundou. Tá aumentando aqui, ó. A felicidade, ó. Olha, até me recompensaram aqui. Tô produzindo tijolo e madeira. Beleza. Eu sei que você tá ocupada, mas eu tenho um favor pra perguntar. Eu tenho muito pra colocar antes de uma pessoa. Ok, peraí. Mercado. Um fogo se derrubou. Exe, fogo de novo. Construir outro mercado aqui, ó. Ixi, mano. Tá aumentando o risco de fogo aqui. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar. Chance de fogo alta. Nossa, o mapa ali vai aumentando, aumentando. Tô escoltando aqui, mas não chega nunca, mano. Dê-lhe um trabalho e educação, e eles vão te dar o resto. Produção de tijolo. Porra, ela tá produzindo os bagulho e tudo lá em salsicha. Ah, ela tem um centro da cidade aqui, ó. Vamos pegar aqui o esquema dela aqui, que ela tem aqui. Igreja, mercado, mercado aqui. Dois mercados, igreja, trabalhadores. Três mercados. Tem mais um aqui. Espera pra esse espaço de três mercados? Aqui uma produçãozinha de... Ok, tô pegando os layouts dela. Não tem mais avisos. Voltando pra quest. Pegou fogo, mano. O bagulho pegou fogo. Ai, caramba. Não tem acesso à rua ali, ó. Corre, corre, corre. Olha lá os caras indo apagar fogo. Que vacilo, mano. Eu não tinha ligado a rua ali. Mas tá bom, eles fizeram o trampo deles. O fogo deixou as ruínas por trás. De madeira? Falta. Sua cidade tem crescido mais bonita. Obrigado pela... Olha, aumentei um novo nível de atratividade. Caramba, é muita coisa, mano. Muita quest. Muita quest aqui, nesse modo aqui. Tá legal, tá dando pra desenvolver bem. Ok, beleza. Finalizando esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo. Vamos ver até onde a gente consegue nessa... Nesse... Como é que eu posso? Nessa campanha aqui, né? Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Vamos ver se eu consigo construir isso aqui. E falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí, tá bom. E aí, tá bom.